Bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores. É uma honra estar aqui. Prazer é nosso. Essa obra, Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, está agora na sua nona edição e ela traz reflexões, quer dizer, o seminário é fruto dessa obra e algumas reflexões que acompanham o homem ao longo do tempo, ao longo da história, que é de onde viemos, para onde vamos e, afinal de contas, qual é a nossa missão aqui? Há, de fato, uma relação entre esse despertar da consciência e esse buscar as respostas para essas perguntas? Com certeza. Desde o Egito, Hermes Trismegisto já dizia conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Mais tarde, Jesus veio nos trazer, conhece a verdade e se tornará livre. Então, enquanto o homem não conhecer a si mesmo e assumir o comando da própria vida, ser o gestor da sua própria realidade, com total autonomia, no seu pensar, no seu sentir, no falar e no agir e, principalmente, na alimentação, que é crucial, conforme já dizia o pai da medicina, que seu alimento seja seu medicamento. Um dos pilares desse livro também é o fato de que tudo aquilo que é obra da criação vive. E, a partir desse entendimento, o que é possível levar como ensinamento para a alimentação? Tudo é vivo e tudo tem uma vibração definida, conforme também o advento da física quântica comprova isso. Então, se eu entrar numa cozinha de mau humor, por exemplo, eu já coloco tudo a perder. E o que mais importa na alimentação, além do lidar com o alimento estando mais ou menos em equilíbrio, pelo menos se tentar isso com uma boa música, com a leitura, com a oração, com a reflexão, é saber que o alimento, além de ser um ser vivo, o que mais importa na hora da refeição é como eu estou psiquicamente. Se eu não estou bem, melhor seria eu não comer, ou nem passar perto de uma cozinha. Em Trisagô, nós temos um casal de advogados, amigos, que tem uma pizzaria. Se o pizzaiolo chegar meio fora do prumo, ele não entra. Ele próprio vai para a cozinha, a esposa também, mas não entra na cozinha. Ele compra individualmente ou pessoalmente todos os alimentos, como se fosse um relacionamento. Precisa pintar um clima entre ele e o alimento para ele levar para a sua cozinha. E se você não sabe comer pizza, porque ele fala que pizza não é para encher barriga, ele senta à mesa e vai te ensinar como saborear uma boa pizza. Esse tempo para degustação, esse tempo para perceber o alimento como importante para o seu equilíbrio, a gente vive uma correria tão grande, absurda, e que às vezes é difícil até, por exemplo, as famílias se reunirem hoje, como antigamente, no momento da ceia. E esse momento, então, de degustar esses alimentos, é um momento realmente especial? Por quê? Muito especial, nós colocamos no livro, no capítulo décimo, que antes de você triturar o alimento em si, pare um pouquinho e perceba que diante de você está Deus, porque é uma expressão de Deus. Ali está a manifestação do seu amor. E entre em conexão com a estrutura íntima do alimento através desse consciente, ou estar ciente que eu preciso comer, mas consciente de como fazer isto. Porque o ato da mastigação, que a maioria às vezes não valoriza, tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca. E o alimento, se é vibração, se é energia, dependendo da harmonia que eu tenho no pensar, no sentir, a gratidão pelo alimento, a alegria de recebê-lo, a esperança que ele não falte, isso já pode aumentar a potência do sistema imunológico e também a potência nutritiva e terapêutica do alimento em mais de 300 mil vezes, segundo a ciência médica. A gente tem uma vivência, não só a prática e o estudo, mas uma vivência pessoal em relação a essa questão da saúde, uma história de superação, inclusive, de um problema pessoal na área da saúde. E o que esse problema trouxe de aprendizado nessa relação, por exemplo, com a alimentação? Na primeira situação que ocorreu, que foram mais de 14 processos, eu já tive dois meses de vida. E eu percebi, a partir da informação de Hipócrates, que o alimento seria a minha saída. Porque medicamento, com todo respeito aos donos de laboratório, a ciência médica, é medicamento nenhum cura coisa alguma. Alivia, estimula, bloqueia, mas não é o medicamento o protagonista da cura em si, mas sim a mudança, a tomada de consciência do próprio indivíduo. E pela alimentação e pela postura no pensar, no sentir, falar e agir, há mais de 22 anos eu não tomo remédio de espécie alguma e já passamos por vários processos cancerígenos. E o último, como já ouvi com o doutor Lair Ribeiro, que é uma sumidade em nutrologia e cardiologista, que doutorou-se em Harvard, etc., fala que vesícula não se opera. E na época a minha estava num processo cancerígeno avançado, porque ela infeccionou inteirinha, enrugou, começou a falar um efeito maracujá, e eu consegui desinfeccioná-la, transformar aquela pedra enorme em vários cálculos, expelige a mais de 80% e já falta apenas uns 10% para reconstruir. Tudo com o poder dos alimentos, porque a maçã é um dos alimentos fantásticos, para nos ajudar a dissolver as pedras, o limão. Então, através da alimentação, se eu sei, a saúde sim entra pela boca se eu souber comer. Isso, essa preocupação muito grande, a sociedade de cardiologia, por exemplo, tem lançado pesquisas mostrando que crianças, cada vez mais cedo, em realidade, estão tendo problemas sérios, cardiológicos, inclusive, por conta da má alimentação. E aí entra o exemplo dos pais também, né? A nossa geladeira, a nossa cozinha, fala muito de quem somos? Com certeza, e quando você fala de criança, hoje você vê depressão, ideias suicidas, se não, às vezes, o fato acontecendo com crianças. E a base fundamental é a alimentação. Porque hoje, dependendo do alimento que você traz, vamos colocar em pauta o açúcar, por exemplo. Você tem no açúcar refinado o calvigem, que você pode colocá-lo para matar esses caramujos, esses caracóis que atacam as nossas hortaliças, etc. Você põe como se fosse algo que queima. Aí você tem arsênio, que você sabe que a gente usava isso na roça para matar a formiga, ácido sulfúrico, soda cáustica e vários outros químicos no açúcar. Então, se o corpo entende que você quer matá-lo, porque se você pega um leite, que in natura é uma coisa, você leva ele a 75 graus, sendo que um dos mais potentes elementos no reino vegetal, com a maior quantidade de fitonutrientes que conhecemos, é a fruta noni. Acima de 64 graus, ele perde tudo, morre todos os fitonutrientes. Agora, o leite vai a 75 graus e depois retorna a 9 graus. Baixou da temperatura normal, começa a morrer também. E para aguentar 3 dias, tem formal, água oxigenada e soda cáustica. Para aguentar 3 dias. Para aguentar 9 dias, será que só tem esses 3 elementos? E para aguentar 6 meses? Será que o que as nossas crianças estão rejeitando não é esse excesso de tóxicos? Se tiver harmonia no lar, o hábito da oração, às vezes o estudo do evangelho, da boa nova, da boa palavra, da boa música, eu garanto que as coisas se ajustam rapidamente. O que tem na geladeira pode se tornar uma fonte terapêutica.